Olá, bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu queria falar sobre um assunto muito interessante. A gente teve um evento que foi o Bloquinho da Vila. E no Bloquinho da Vila, nós fizemos uma doação para a Paz. A Paz é uma instituição que ajuda crianças a se locomoverem pela cidade de São Paulo quando elas realizam um tratamento oncológico. Estou aqui com o Celso. É um prazer, viu Celso, estar aqui com você. E ele vai explicar um pouquinho para a gente como começou a ideia da Paz, de onde veio essa questão de ajudar as crianças a se locomoverem. Como começou tudo isso, Celso? Bom, a Paz começou de uma perda pessoal. Um casal, Luiz Maurício e Tatiana, tinham uma filha Helena, que foi acometida de um câncer muito agressivo. E no tratamento da Helena, eles viram a dificuldade que outras famílias enfrentavam para levarem seus filhos no tratamento. Ela comentava e comenta que nós temos excelentes hospitais, excelentes médicos, excelentes medicamentos, mas nada adianta se a criança não chegar, não tiver acesso a esse aparato todo. A Helena acabou falecendo, infelizmente. Então, a Paz é a Associação Helena Picardi de Andrade Silva, em homenagem à filha dos fundadores. E aí eles começaram a fazer o trabalho inicialmente com o próprio carro, uma rede de amigos. E hoje, depois de 19 anos, nós contamos com seis veículos próprios, alguns voluntários de transporte. E nós atendemos mensalmente 43 crianças, como você falou, Paulo. Levando essa criança da residência para o hospital, de volta para a residência, com qualidade. Fornecemos lanches, fornecemos conforto nesse período de tratamento do câncer. Perfeito, Celso. E assim, vocês, logicamente, não favorecem somente crianças para um certo hospital. Quais hospitais que vocês normalmente levam essas crianças? Nós temos cinco hospitais parceiros, o GRAC, o Itaci, Santa Casa, o Darcy Vargas e o IOP. Como é que as crianças chegam para a gente? Vêm via assistência social desses hospitais, que identificam o perfil da criança, que são crianças com mobilidade reduzida, vulneráveis socialmente e distantes desses hospitais. Eles mandam as fichas para a gente e nós analisamos dentro da nossa logística, encaixar essas crianças no atendimento. Perfeito, perfeito. E hoje vocês utilizam seis carros e existe uma ideia, a gente estava conversando antes do vídeo, de aumentar o número de crianças atendidas. É o nosso sonho. Ótimo, muito bom. A cofundadora fala que o grande sonho delas seria fechar a paz, não ter mais o câncer infantil, mas é um sonho meio utópico, mas o nosso sonho real é crescer no atendimento. Nós sabemos que tem um número, uma fila de espera de 500 crianças, pelo menos, com esse perfil. São crianças com mobilidade reduzida, vulneráveis socialmente e distantes dos hospitais. Então, elas passam essas fichas e hoje, já pelo menos nos últimos três anos, a gente tem tido muito mais vaga por alta das crianças. Nós temos essa bênção das crianças estarem curadas ou entrarem no processo de manutenção. abrem-se vagas e nós admitimos novas crianças para o atendimento. Perfeito, Celso. A gente tinha até comentado que a ideia da paz é conseguir atender 100 crianças. Isso, esse é o nosso sonho. Quando eu conheci vocês, a gente estava numa outra casa. Agora essa casa é só um bazar e agora a gente tem a parte administrativa, aqui onde a gente está conversando hoje. Isso me deixou muito feliz pessoalmente, porque eu conheci e vi já vocês crescendo. É um prazer para a gente ajudar. Que ótimo, a gente está muito contente. O carnavalzinho foi para a gente também a primeira vez que a gente teve essa questão de apoio social. O carnaval infantil, acho que tem essa questão de levar as crianças para fazerem uma festa, brincarem bastante, mas também é legal para os pais poderem ajudar, como ajudaram a paz. Para a gente foi muito gostoso essa brilhante ideia de vocês fazerem o bloquinho da vila, num momento de alegria, de festejar, de celebrar, mas também ter esse cunho social. Passar essa mensagem, a gente ver esse outro lado. Mas vir com alegria, vir com esperança. Acho que isso foi importante. Exato, Celso. E assim, a gente fica aberto, então sempre que vocês precisarem e quiserem uma ajuda, a gente pode ajudar. Espero que a gente continue fazendo outras parcerias. Com certeza, vamos continuar sim. E vamos estar juntos aí o ano que vem, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado a você, Celso. Valeu, meu amigo. Fui com fome. Obrigado.